Música Então cada um tem o seu medo E é difícil né, você manter Uma coisa que eu acho engraçada de medo é quando roda um acidente Tipo, tem mó galera no cinema E explodir uma bomba Uma bomba acaba de explodir, saiam Sem pânico, vamos manter a calma Imagina, como é que isso que mantém a calma Vamos fugir todo mundo que tá pegando fogo Esse negócio aqui Imagina o prédio começa a pegar fogo Vamos sair com calma Vamos fumar um cigarrinho primeiro Vamos botar uma música Tem as labaredas aí, cuidado Vamos botar uma musiquinha aqui pra gente ouvir Essa é boa Não dá né, você tem que sair correndo mesmo Isso aqui é interessante nesse caso Agora pra promover o turismo da Amapá A gente podia fazer uma campanha publicitária aqui Com alguma mapense ilustre Tipo Aquele cara lá, aquele cara maneiro e tal Que tem uma banda Ele mesmo, Silva Ele podia fazer essa campanha, é verdade Podia ter por que não Sugestões aqui Por exemplo O nosso querido Galvão Bueno Complementando o complexo Beira Rio O complexo vai ser construído lá no Amapá mesmo Como é que seria isso? Sei lá Não sei Bem amigos do Amapá Eu tô aqui na linha do Equador Tô aqui perto de Calcene Sei lá, esqueci o nome da cidade amigo Aqui em Oiapoque no Norte do Brasil A Rede MTV do Oiapoque é o Juiz Entendeu? E o Tel Becker falando do surf e pororoca Imagina E daí Quando a onda vem Quando a onda vem Ela me emocionou de uma forma Naquele momento Que eu tive aquela atitude Eu tive aquela atitude De jogar 300 litros de urânio líquido No rio Mas assim Depois eu me arrependi E eu pedi desculpa com o peixe Cara, eu peguei ele na mão Tinha água Eu falei Peixe, desculpa Daí é que eu vi que ele tinha morrido Porque ele não respira no ar Daí que nem a gente E daí eu joguei ele de novo Eu acho que Tem uma questão aí Com o Iemanjá Que pega Eu acho que Surf Da pororoca Parece música eletrônica É E síndrome do pânico São todas as fobias juntos O U é união É tipo um PCC das fobias Tá todo mundo ali Sabe Como diria o grande Gilberto da Maçã É Síndrome de pânico Foi legal isso É Foi bem legal É muito bem dele Tem várias fobias aqui Estupofobia Fobia de pessoas estúpidas Octofobia Fobia do número 8 Essa o Tel não tem Ciprinofobia Menos doença venérea Isso também é claro Isso é importante ter né Tem que se cuidar aí né Eu vou sentar nessa privada Que tem uns vírus aqui Ou não Eu acho que não Ótimo E aí pra gente acabar Mais uma homenagem A gente vai mandar um We are the world Com várias vozes aqui Várias imitações Que estão aqui dentro Que a gente vai sorteando E fazendo Tá bom Kiabo Manda ver Segura nessa nota aí Segura nessa nota aí Aí Nessa aí Manda ver Agora desce o dedo Primeira personalidade é Gal Meu Deus Vai 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 We are the world We are the children Go We are the world Sissi Mara Que é Solesta Stilva né Nós somos o mundo Bar Mas né Nós somos o mundo Tri Né Ou em um Tão We are the world Sissi Mara Que é Solesta Pui We are the world Mano nós somos o mundo Certo We are co-heria We are the world Together everybody Sissi Mara Que é Solesta Stilva A gente é o mundo A gente é o estudo Tudo que você quiser E a gente pode ser o mundo Michael Onde você estiver De novo We are the world We are the world E a gente é o mundo As calotas pulares Vai Diabo O mundo Roda De longe Ação E um abraço Para todo mundo Vai tomar Cachoo Ainda nem você We are the world Better the people We are the children Better the people We are the children And we We are the world We are the still We are the still We are the still Dance We are the music We are the Não deixaram o Jorge Versilo tocar Michael Jackson Esteja conosco Em obra Em arte Um beijo para todos vocês O 15 minutos volta Outro dia É isso aí I am very bad Bad Michael Bad Yow Ow Transcrição e Legendas Pedro Negri